Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe e hoje vamos lá para mais episódios do FIFA 20 jogando a Libertadores galera E o próximo jogo aqui vai ser contra o Independiente Del Valle A gente já está ali na primeira colocação com 6 pontos, Independiente Del Valle está vindo ali em segundo com 4 Então vamos lá para garantir o nosso primeiro lugar aqui no grupo galera Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações E galera, se quiser comprar o FIFA 20 mais barato ou quiser comprar esses mods aqui Acesse o link aqui embaixo na descrição, tá beleza? É só para o computador, tá galera? Só para lembrar aí a vocês Vamos lá para o jogo então, galera, se quiser me seguir no Instagram, Facebook também está aqui embaixo na descrição, tá? Meu Discord também Vamos lá para o jogo que olha o Bruno Henrique já vindo para o ataque Bruno Henrique fez o drible bonito, olha só, passou pela marcação, bateu, espalma o goleiro Já chegou com tudo Bruno Henrique pegou a bola, foi sozinho para o ataque, quase abre o placar Ô louco, entrou com o gás todo Lili Arão, tocou ali com Everton, domina Everton Vem puxando o ataque, Everton Limpou da marcação, levantou, Bruno Henrique lá, traga o voltão no pé dele, bateu Gol É do Flamengo Bruno Henrique é o nome dele E olha só que imprevisível esse lance Um cruzamento fechado, sem ângulo, bateu na traga e voltou no próprio pé dele Aí já estava assim o goleiro que estava no chão, caidão ali Flamengo 1 Independiente, é o vale 0 Abrindo o placar logo no começo do jogo, já está garantindo Gerson, tocou atrás, tentou, Gabigol não deu certo É a resposta aí do Independiente Canavelli, boa, Gustavo Henrique foi lá no meio tomar a bola Bruno Henrique, tocou na frente, olha o Gerson, levou o perigo, bateu para fora Nossa, passou perto O Fute teve efeito contrário, ele bateu de canhota Na verdade não passou tão perto não, mas tudo bem Certo ali era bater de direito Para bater de canhota tinha que bater no canto do goleiro mesmo, mas enfim E aí goleirão, vamos embora Aí Pensei que não ia levantar essa bola mais, olha o Bruno Henrique Tocou no Gabigol, levou, bateu para fora Quase, saiu o segundo gol, passou perto, essa passou perto, tirou tinta ali do travessão É uma jogada muito rápida, cara Tocou em um, tocou em outro, quando vai ver já está lá dentro do gol Bola no meio Gerson Levou, deu o passo no meio, Bruno Henrique, esperou a passada Olha o Gabigol, passou, levou, até ele o gol, bateu É do Flamengo Gabigol, Gabigol, é o nome dele Recebeu a bola do Bruno Henrique Mais uma bela jogada O Independiente só olhou Parecia um escone em campo Gabigol Um chute forte Mandou uma porrada no canto do goleiro mesmo Hoje tem gol Do Gabigol 2x0 já, hein Flamengo dominando a partida Sem chance nenhuma O Independiente Del Valle reagir Lá vem o Flamengo de novo Com o Gabigol, passou pela marcação Como quis, botou na frente, já deixou dois para trás Tocou de lado para o Henrique Perdeu O goleiro salvou Olha só, Gabigol tocou Só falou faz E não fez O goleiro pegou a bola Faravelli Levantou ali com o Nieto Boa Felipe Luiz tomou sem falta Muito bom Já tocou na frente Olha só que ligação rápida Com defesa Com ataque Gerson levou Já entrou na área Gerson Limpou Limpou Tocou Arrasca Gol É do Flamengo Arrasca Eita O goleiro só assistiu Só ficou olhando Não tinha o que fazer Caramba E é mais um do Flamengo Que vai dominando cada vez mais a partida O time do Independiente Del Valle vai ficando cada vez mais entregue Mas olha só a resposta Nieto Carregou Nieto Botou na frente Olha só o perigo Levou Levantou Olha o chute Gol É do Independiente O cara deu um golpe de Kung Fu para finalizar a bola Olha só Com isso o time do Independiente vai diminuindo o placar 3 a 1 E eu falando que os caras estavam entregues Foi só eu falar Tá vendo? Toda vez que eu falo Leva um gol 3 a 1 Pavês Tocou de lado Cai cedo Boa Arão já tomou Só jogando rápido com o Everton Ribeiro Botou na frente Olha o Gabigol É um contra um É um contra um Gabigol Levou Fez o drible Deixou na saudade Ele o goleiro Bateu Vão Goleiro Foi um contra-Logos É do Flamengo Gabigol Gabigol é o nome dele Vale fazer mais um 4 a 1 E a gente volta a abrir uma grande vantagem Para cima do Independiente Mais um do Gabigol Pedro Tocou de lado ali com o Rafinha Voltou, tabelou com o Pedro Vem carregando pelo meio Olha só o Gabigol Esperou a passada do Pedro Olha só que lindo Gol É do Flamengo Pedro Veio do banco Para fazer Mas deixou dele também Dominou com a esquerda Bateu com a direita Lá no cantinho 5 a 1 Pedro Mais uma goleada Caramba A gente vai Vai ficar no top de tudo Só com saldo de gol Cai cedo Osório Osório Ficou para trás ali com o Moreno E olha O Ilharão vai chegar na marcação ali Para cima do Pelano Boa Tomou a bola Está vendo só Olha o Pedro Já tocou rápido Ligação direta com o ataque Mishael Mishael Disparou ligeirinho Foi embora Está livre Vai fazer Gol É do Flamengo Mishael ao nome dele Mais um que veio do banco Para deixar o dele Mishael O moleque é rápido Para caramba Pegou a bola Disparou Ninguém mais segurou O cara Só parou dentro do gol 6 a 1 Mais uma goleada Torres 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 tocou na frente ali com o Nieto Levou o Nieto Fez o break Levantou Virou o jogo Cardoso Puxou para trás Tocou Mera Está livre Mera Chegando ali o Aron Na marcação Voltou Cardoso De novo Tocou Rodrigo Caio Tocou de lado Tira daí Tocou errado Gustavo Henrique Cozo Faravelli Deu o passe Com o Nieto Tocou Torres Voltou Gol Tirou e voltou Gol É do Independiente Um gol Que não vale nada Mas acabou saindo No finalzinho Do segundo tempo O goleiro Tirou a primeira bola Voltou No próprio jogador Que bateu a bola Aí não deu Para o goleirão 6 a 2 Não vai mudar Absolutamente nada Mas Para dizer Que fez um gol Mais um Mais um Quer dizer E galera Já está chegando Ao final De jogo Mais uma vitória Uma bela De uma vitória A pinto Águia Trulé Fim de papo Flamengo 6 Independiente Del Valle 2 Mais uma goleada Galera O próximo jogo É contra o Palestino Galera É o Palestino Que a gente Triturou o Bicho A gente Meteu Foi 11 Foi 11 a 0 Os caras perderam Pênalti O Diego Alves Pegou Pênalti Caramba Aquele jogo Foi muito Louco Puta Merda Será que Sai mais uma goleada Daquela Vamos ver Agora a gente Está jogando Em casa Para vocês Verem A gente Estava jogando Fora de casa Contra o Palestino E a gente Meteu 11 Para cima Dos caras Você é louco Vamos lá Então Agora a gente Está jogando Em casa Galera Vamos lá Rolou a bola Flamengo Palestino Aron Gerson Tocou Gabigol Penteou Para o lado Olha só Gabigol Parou Pensou Tocou Aron Bateu Em cima Do zagueiro Voltou Aron Para fora É Flamengo Já está na pressão Mas galera Esse jogo Já está um pouquinho Diferente Daquele Aquele primeiro Lá Contra o Palestino Os caras estão mais fechados Aquele 11x0 Os caras vieram para cima Igual louco Eles montaram o time deles todinho No meio do ataque E aí só levaram Olha o Gabigol Recebeu a bola Fez um drible Bateu No meio do Gó Gó É Do Flamengo Gabigol O nome dele Hoje tem gol Do Gabigol Olha só Um passe bonito Fez o drible Bateu de canhota No cantinho Que golaço Um a zero Gabigol Nosso goleador Nove mesmo Né galera É o matador Do time O cara que pega Bola e faz Olha o arrasco Gerson tocou Com Arão Sai jogando com Bruno Henrique Esperou a passada Bruno Henrique Olha que lindo passe Tocou no Gabigol Recebeu Fez o drible Tocou no meio Arrasco vai fazer Mais um Esparro Goleiro Salvou Campos Deu a bola Everton Ribeiro Já tocou rápido Com ele Arão Gabigol recebeu No meio Tabelou Arão No meio Gerson Carregou Gerson Tocou Bruno Henrique Tá livre Bruno Henrique Vai fazer Gol É do Flamengo Bruno Henrique É o nome dele Bateu de chapa Um chute cruzado Lindo gol 2 a 0 Bom Tá com um cara Que não vai ser Mais uma goleada Mas A gente tá fazendo Nossos golzinhos Agora ampliando Placar 2 a 0 Já garantindo A gente na Na fase De mata-mata Quase antecipadamente Gerson Gabigol Tocou Everton Limpou Olha só Que lance Do Everton Pra fora Ia ser Um Molaço Deixou A marcação Na saudade Cabrila Olha Olha O perigo Marcação Alta Bruno Henrique Conseguiu Tomar Everton Rimbeiro Levou Olha o Everton Carregou Tocou De lado Bruno Henrique Recebeu Olha Tá vindo pela ponta Bateu E tira O goleiro Impossível O Gabigol Perdeu O gol Dentro da pequena área Praticamente Bateu no meio O goleiro Tirou Aí lá Vem o palestino Soto Cortez Soto Levantou Stab Henrique Tirou Daí Vai ficando Com o Bruno Henrique Olha o lance Do Bruno Henrique Mandou aquele lençolzinho Pra dormir Quentinho O jogador Bruno Henrique Levou Segurou Olha o Bruno Henrique Tá levando Vai resolver sozinho Tocou no Diego O goleiro É do Flamengo Diego É o nome dele Depois de um lindo lance Do Bruno Henrique Só tocou pra trás Só pro Diego Dá lá Aquela Chapuletado na bola E fazer mais um 3 a 0 É o time do palestino Não tá tão fácil O gol da primeira vez O time do palestino Se fechou mais um pouquinho Mas mesmo assim Já tá levando Uns 3 a 0 E ainda tem jogo Cortez Lisana Levou na ponta Tocou atrás com o Cortez Boa Michael Vem aqui atrás Tomar Ajudando na marcação Olha o Diego Levou Carregou Diego Deu o passe Pro Bruno Henrique Quase Que pega essa bola Ih Tocou errado Vacilou Olha o Gabigol Deu o passe Pro Everton Limpo O goleiro Olha quem lance Bateu Vai entrar Gol É do Flamengo O laço do Everton Deixou o goleiro no chão Vamos rever Olha só esse replay Limpo O goleirão Tocou Devagarzinho Pro fundo Da rede Pra fazer Mais um 4 a 0 É É E o Palestino Vem levando Mais um sacode Everton Ribeiro O maluco Jogou muito Tá jogando demais Né Gerson Tocou Bruno Henrique Limpou a marcação Bruno Henrique Deixou todo mundo na saudade Bateu pra fora Quase Saiu quinto É galera Chegando ao final de jogo Mais uma goleada Pra cima do Palestino Não foi aquela goleada De 11 a 0 Mas 4 gols É muita coisa também E Apeto Árbitro É Fim de papo Flamengo 4 Palestino 0 E galera O próximo jogo vai ser Contra Júnior Baranquilha Bom A gente praticamente Já tá Classificado Aqui Pra as oitavas O grande lance Vai ser pra manter O primeiro lugar Só contra o Independiente Del Valle Porque os outros dois Já estão praticamente Eliminados Bom galera Então Esse jogo vai ficar Pra próxima Beleza Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber notificações Tá galera Se quiser comentar Pode comentar Fique a vontade Pra dar seu feedback Se você tá gostando ou não Se tem alguma ideia Diferente Estou sempre aberto Pra ouvir essas opiniões De vocês Tá bom galera Até porque É vocês que fazem o canal Tá Bom galera Se vocês quiserem Comprar o Fifa 20 Mais barato Acesse o link aqui embaixo Se quiser comprar Modos também Tá tudo aqui Na descrição do vídeo Tá Acesse a loja lá Se quiser me seguir No Instagram Facebook Ou me adicionar no Discord Tá tudo na descrição Do vídeo Beleza Ou ficando por aqui Muito obrigado Valeu E até a próxima Tchau Tchau